Bem-vindos à Escola de Maria, a melhor e mais perfeita discípula da Palavra. Os ensinamentos de Maria. Maria foi confiante. Um dos ensinamentos dela, a confiança, lembra-nos que ela aceitou o chamado de ser a mãe de Jesus e confiou nos planos de Deus, sem mesmo achar que não estava preparada. Pelo simples sim de Maria, grandes obras divinas foram realizadas. Ela atendeu o chamado que Deus a convidou a realizar. Portanto, confie no que Ele prepara. Deus capacita os escolhidos. Deus capacita os escolhidos. Lembra-nos tantas passagens bíblicas, fizemos questão de deixar a Palavra de Deus bem aos pés de Nossa Senhora. A Palavra de Deus é beijada quando proclamada. O padre, o bispo ou o diácono, quando proclama a Palavra de Deus, ele beija e mostra para o povo. Por quê? Porque atualiza em nós os sentimentos, a afetividade, a ação. Na Bíblia, no Antigo Testamento, as antigas Escrituras mostram o andar, o caminhar do povo de Israel, do povo hebreu, do povo a caminho da Terra Prometida. Estamos sempre a caminho da Terra Prometida. Realizar bem a nossa missão aqui na Terra para encontrarmos bem com Deus. Desde criança aprendemos as virtudes da Palavra de Deus. O cristianismo chama. O cristianismo sempre é um chamado, um chamado alegre para as coisas de Deus. O cristianismo tem essa ponte bonita com as antigas Escrituras. Desde Abraão, o pai da fé, passamos por Moisés, esses patriarcas e também os profetas que foram anunciando que é preciso caminhar com coragem, com confiança. Vamos confiar. Temos as mulheres bíblicas do Antigo Testamento até chegar Nossa Senhora, a Nova Eva. A mulher da vida. Ela aponta que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Encontramos tantas passagens lindas no Novo Testamento que os evangelistas nos apresentam, que Paulo Apóstolo nos apresenta. Eu sei em quem coloquei a minha confiança. Fique bem, fique em paz. Deus abençoe. 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 O que é isso?